É isso e acabou. E, pô, qualquer coisa já sabe. Me botando paredeão. Tá, uma tá nele da outra, mas o que é que é cada uma? É. Não ia falar. Não demoralizei ninguém. Que eu não ofendi ninguém. Não demoralizei ninguém nesse drag box. Oi, eu sou a Tata, eu sou o Shady. Oi, eu sou a Olive Oil. E eu sou a Karol Conká. E nós somos o Drag Box. É! É! Minha língua é igual um chicote. Minha língua é igual um chicote. Minha língua é igual um chicote, já. Isso tudo dá pra mim. Eu amo a... Gente, mais um conteúdo nação desse canal. E hoje estamos com a icônica... Farol Vucá Mamacita! Respeita! Respeita Mamacita, entendeu? Porque ela vai entregar hoje aqui nesse AD com a gente. Vai, né? Eu vou. Você é boa em conhecimentos gerais? Eu sou. Qual a sua matéria preferida da escola? Ah... Da escola? Sociologia. Hum... Então pode perguntar de sociologia, você vai saber tudo. Não. Aí também não, né? Não vamos exagerar. Eu vou. Mas assim, então vai ter muita pergunta que não seja de sociologia. Porque aqui o intuito é errar. Ah, errar é comigo mesma, né? Olha! E aprender com os erros. E aprender também é bem mais comigo. Uma nova mulher. Uma nova mulher. Uma nova mulher. Uma nova mulher. Um novo erro a cada dia. Bi, olha... O importante é não errar a mesma coisa. Quem acompanha o canal sabe que a gente usa direto seus memes aqui nos vídeos. Acho que não tem como não ter um vídeo, não ter um meme, alguma coisa. Tanto que você tava falando ali fora. Ai, me auto-sabotei. Bi, toda hora, gente. É automático. Qual que é seu meme preferido da época do Big Brother? Qual que você acha mais engraçado? Hum... É difícil escolher. Mas eu gosto do... Desculpe. Desculpe por ser debochada. Ah... Desculpa. Desculpa se eu nasci debochada. Ah, eu gosto da língua do chicote. É. Língua do chicote. O sistema cortou. Já vamos começar? Tá pronto? Vamos começar com as perguntas. Temos aqui uma seleção muito criteriosa de perguntas que os seguidores que mandaram. Uma curadoria assim, ó. Um sabor. Uma curadoria maravilhosa. Uma curadoria com calma. Com calma. Olha! Por que o salmão precisa migrar da água salgada pra água doce pra ter filhotes? Pra que tenha uma nova evolução. É da água salgada pra doce? É. Segundo... Essa pessoa alegou, né? Eu não sei se é verdade isso. É, porque também as perguntas às vezes o povo manda e é mentira. É, às vezes eles mandam fake news pra gente. A gente tem que ir dentro da fake. É. Eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. É a duplicidade de células. Mas aí, por exemplo, vai quando... Tá, eu tô na salgada, eu vou pra doce. Aí eu vou ter meu filho lá na doce. Aí o filho quando nasce, que cresce, ele volta pra salgada ou ele fica na doce? Vira um salmão de água doce? Nossa. É. Pensando aqui. Tem um triplete na cabeça. Não, eu acho que... Pera. Me perdi aqui, desculpe. Pra ver filhotes. No caso, pra jogar os ovinhos. Sim. Então, ele tem lá na água doce os ovinhos e depois quando nasce os filhotes vão seguindo o país. Depois que nasce vira caviar. Não, caviar... Não, é as bolinhas do ovo. O ovinho, né? É ovo de peixe. Eu comia muito caviar quando eu era criança. Eu não sabia ovo de peixe. Nossa, que chique. Nossa, que rica. É, querida. Que rica. Aí corta a cena meu pai pescando e pegando a ovona do peixe assim pra dar pra gente comer. Ah, mas aí não é caviar. É? Você gosta de caviar? Não. Já comi, já. Mas eu comi lá... Já comi. Eu comi em... Londres. Olha, viajada! Viajada, querida. Eu sou... Desculpe. Desculpa. Mas e o peixe? Ó, eu acho que ele precisa de um novo... Um novo ambiente pra ele poder... Barbarizar ali. Ter uma nova personalidade. É. Sabe quando você precisa mudar de ambiente pra fazer alguma coisa? Ah, sim. Sabe? Então, eu acho que o peixe é a mesma coisa. Ele muda de ambiente pra ele poder ter seus filhos. E é isso. Acho que sim. Acho que é o sal que atrapalha ali a gestação. Será que não é isso? Não pode, né? Na gestação, você não pode comer muito sal. Acho que deve ser isso, pra não ter pressão alta. Será que o peixe tem pressão alta? Tem pressão alta. Tem porque debaixo da água a pressão é maior do que o ar. É, exatamente isso. Tá certo. Certa a resposta. É isso. É porque a gravidez deixa inchado, né? Deixa. Eu sei porque, pra quem não sabe, eu sou mãe. Olha. E na gravidez a gente tem uma retenção de líquido. Eu tive que sair da minha casa salgada e ter meu filho em outro lugar de água doce. Tá vendo? Pra que o Jorge pudesse crescer melhor e se adaptar aos ambientes com dualidade. Eu acho que é isso, gente. Eu também acho que é isso. E se a gente acha, então é isso mesmo. É isso e acabou. E pronto. Qualquer coisa já sabe. Me bota no paredão. Qualquer coisa me bota no paredão. Vamos pra próxima pergunta. É o quê que ele... Quanto... Vai ser difícil. Nossa, 50%... Ai, gente, não sei como. Quantos dentes tem um mosquito? Tem... Oito. É um só, não é? Oito? Você já viu? São mini dentes. Mini dentes? Uhum. Mas quando ele pica, ele morde ou ele enfia aquele bico? Quando ele pica, ele não usa o dente, ó. Ele usa o nariz dele. Chique. Que é aquele... Agulha. Aquela agulhinha, né? Isso. Ele tem oito dentes. Mas você sabe isso mesmo? Ou você tá chutando? Eu tô chutando. Ela sabe? Não, ela sabe. Você não pode estar questionando a inteligência assim. O quê, querida? O quê, querida? O quê, querida? Pra mim que mosquito nem dente tinha. É, pra mim que aquele coisa dele já era o dente só. É, porque ele se alimentava do sangue, né? Isso é o ferronzinho, a agulhinha, o narizinho. Tá, então quer dizer que se chupar o sangue é hobby. Então de que o mosquito se alimenta? Ele é vegano? Não, é de sangue, mas é só a fêmea. Isso é verdade, isso que eu tô falando. É? É? Só a fêmea e é o macho que fica... Mentira! Tem que ser o macho pra tá infernizado. E a fêmea, é a fêmea que se alimenta do sangue pra ela poder fazer um negócio com o ovinho, uma coisa assim. Mas isso é verdade. Isso eu vi, sabe quando? Antes de ontem, é verdade. Olha! Eu vi na internet. No TikTok. Não, no... A gente também, viu? Viu? A fonte de informação é tudo... Ah, eu vi aonde? No artigo científico? Em Harvard? Não, vi no... No Heels. Mas será que ele não faz tipo o elefante? Que ele põe o biquinho, aí depois ele pega com a mão no biquinho e põe na boca? Não, é um... Que mão que o elefante pega no bico? É porque ele usa a tromba. Ah, é a tromba. Ele pega as coisas com a tromba e leva pra boca. E leva pra boca. Mas aquela tromba não serve pra chupar também, não? É, pra chupar a água e espirrar. Não, mas é pra espirrar, porque é o nariz dele, ele não toma água ali. Então quer dizer que o elefante é o bombeiro da floresta? É isso. Porque tipo, qual a outra função que ele vai pegar a água e espirrar? É, apagar incêndios. Apagar incêndio que os humanos colocam na floresta. Olha! Mais um lá, Cris. O humano faz e o elefante tem que ir lá e se virar pra salvar a floresta. E o elefante acho que é um dos poucos animais na floresta que consegue... Uh! No leão. Uh! Ele assusta... Ah, bicho, se não assustar o leão, ele pisa na cabeça do leão e já era. Já era. Nossa, a mamacita trazendo várias informações pra gente hoje. Eu sou conceito, Anny. Tô passada. Não, eu amo que no seu Twitter também esse é o conceito quando você lê. E essa? Quando você escreve, você lê na sua, então na sala. É um dos poucos tweets. A mamacita é o conceito, Anny. Qual a diferença entre andar rápido e correr devagar? A diferença de andar rápido e correr devagar é que quando você andar rápido, você chega no objetivo que você quer. E correr devagar, não. Correr devagar, você demora um pouco. É porque correr devagar, pra mim, é quando você tá tipo... Aquele trotinho. Você corre no lugar. Aquele trotinho, né? Eu acho que você usa os braços. Pra correr, você usa os braços, assim, também, que ele acompanha. E andar de... E andar... E andar, você anda? Mexendo o quadril. É, você anda ligeira. Isso. Eu só. Mas aí o braço não dá mais impulso, será? Quando você anda rápido, o braço tem impulso, mas é mais o quadril, né? Mas o quadril dá mais impulso que o braço? E ninguém nem vê no quadril e a gente toda se tremendo, assim. Eu tô com o cabelo tanto. Quero todo mundo, ó. Mas, gente, você tá em casa também. Não sei. Ah, eu acho que não. Mas eu acho que é isso, justamente. Correr, quando você bota aquele esforço de... É assim porque... Eu acho que a respiração, né? A respiração também de correr mais rápido. Eu acho que andar rápido cansa mais do que correr devagar. É isso que eu ia falar. Certo. Porque o correr devagar, você já tá ali num certo... Numa certa velocidade constante. Isso. O andar devagar é você andando, mas... Andar rápido, no caso. É, andar rápido... Não posso perder. É você andando, mas de uma forma, assim, que você não consegue controlar direito. Isso. Que você não tava preparado. Quando você vai correr, seu corpo sabe que você vai exercitar um movimento rápido. Isso. Eu prefiro andar rápido. Pra cansar mais. É, pra... É o que eu tenho hiperatividade. Ah, você é hiperativa? Eu sou. Liberar energia. Inclusive, eu vou andar rápido daqui a pouco, aqui. Vai sair andando rápido. Não vai conseguir ficar sentada, vai sair correndo aqui, assim. Vamos botar lá no paredeiro. Para, 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 para tudo, para tudo, para, para, para tudo. Para, 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 para tudo. Para, 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 para. Calma. Calma, gente. Calma. Eu tenho uma notícia pra te contar. Uma bomba pra te contar. Tá gostando do EAD com a Mamacita? Tá gostando das respostas que a gente tá dando e ela também? E se fosse você aí com a gente? O que você falaria? O que você diria? O que você hablaria? Gente, estamos com planos de fazer um EAD especial ao vivo, presencialmente, junto com vocês. E vocês vão participar. Tá, vocês vão poder responder junto com a gente. Subir no palco. Fazer tudo. Tirar foto. Vai ter uma barbarização gigantesca. A gente tava com muita vontade desde juiz do ano passado. E finalmente vieram aí os planos. A gente vai deixar um formos aqui na descrição. E as pessoas que responderam esse formos vão ter prioridade na compra dos ingressos. Exatamente. Gente, então é muito importante que vocês respondam. Principalmente se você é daqui de São Paulo, aqui da região. E poderia comparecer num evento presencial como esse, né? A gente precisa que vocês respondam formas pra gente saber as informações. E aí você vai ter prioridade na compra dos ingressos quando estiverem disponíveis no segundo semestre desse ano. Vamos fazer acontecer, gente? Esse EAD ao vivo vai ser maravilhoso. Tô louca pra ver vocês presencialmente. Vai ser outra energia, outra vibe assim no palco. Vai ser incrível. Vamos fazer acontecer isso juntas? Vai ser tudo, gente. Vai lá no formulário, preenche e volta pro vídeo. Sibeli? Beijo! Qual é o músculo mais preguiçoso do corpo humano? A língua com certeza não é. Não! É a que mais trabalha. O músculo mais preguiçoso? Eu tô pensando em músculo, porque órgãos devem ter vários, né? É, tem gente que tem os órgãos preguiçosos. Eu acho que é o da coxa. Não, mas a coxa usa pra levantar e andar. Músculo mais preguiçoso. Gente, essas perguntas são... Difícil, né? O que a gente usa menos no corpo, assim, no dia a dia? Eu fico pensando naqueles órgãos, tipo, básicos, negócio assim, vesícula. Mas o cérebro não, músculo? Acho que o músculo mais preguiçoso meu é o músculo da vagina. Oh, conta mais. Mas já já tá no choqueio, assim. Carol Conká afirma que sua vagina é preguiçosa. Estou assim no momento. Por quê, Bi? Ai, não tá. Porque eu tô no momento de celibato. Ah, chique. Eu tô assim, chique. Mas depois você pode entrar no celibato. O celibato não é só quando você é virgem ainda? Não, é quando você decide não exercer o exercício exercital. Chique, aí você tá de celibato. Eu tô, no momento. É promessa religiosa? Não, é preguiça do povo. É preguiça. É preguiça de me relacionar, é preguiça. Já não quero mais. No momento eu tô assim. Mas é só o momento. Daqui a pouco passa. Chique, não desistam, gente. Em breve passa. Se tu tá disponível? Tô disponível, mas também não sei se tô... Vamos com calma, né? Tô disponível, porém nem tanto. É, nem tanto. Depende de quem também, né? Depende. Depende de quem pergunta. Depende de quem pergunta. Depende. Depende. Vamos de próxima. E o músculo? Ai, a gente não respondeu. Ai, é verdade. Não respondeu ainda. O meu é esse. O seu é esse. Ai, não sei. Tem que ver uma coisa que usa pouco. É esse? Já imaginou esse mesmo? Porque em relação ao dia a dia, tipo assim, você usa menos? Que depende. As quantidades de você fazer xixi. Num dia de uma pessoa celibatária. É. Você usa fazer xixi. O músculo da genitália, eu acho que é o mais... O músculo da genitália, então. É, e tem gente que cansa muito rápido também. É, realmente. E não usa o tempo todo. A gente usa a perna, a bunda, a mão. Tudo pra andar, pra fazer, pra falar. Se for pensar. Agora tem uns que são bem preguiçosos mesmo, né? Que não entrega nada. Por isso você entrou no celibato, né? É. Se for parar pra pensar. O genitália, às vezes, é bem preguiçoso. Então, vamos apostar nisso. Chique. É isso. Resposta final mesmo, gente. Qual é a diferença... Essa aqui você tem que saber, porque é de música. Olha! Vamos ver, vamos ver. Ela vai entregar. Qual é a diferença entre harmonia e melodia? Eu respondendo a doideira. A harmonia é um todo. A melodia faz parte desse todo. Como assim? Será que é verdade? Harmonia e melodia. A melodia... Tá dentro da harmonia. Tá. Uma tá dentro da outra, mas o que é que é cada uma? É. Não vou falar. Harmonia. Resolveu não comparecer. Harmonia já diz. A palavra já diz. É o que é harmônico. É tudo que já... É. E a melodia é o separado daquilo. Pra mim que a harmonia é tipo assim, quando tu tá tocando junto pra fazer um som. Isso. É a harmonia. Algo que é harmônico. E a melodia é o ritmo. Isso. A melodia da música. É o jeito mais prático de explicar, assim, pra quem não entende de música. Entendi. Eu sou música também. Não é isso? Mentira, amor. É isso. Eu sou música formada, autodidata. Olha. Ela é... Formada e autodidata. Eu que me formei. É. Mas eu acredito nisso. Você é a mesma? Não, Bi. Pelo amor de Deus. Mas ela canta, sabia? Não, eu canto não. Ela canta rap. Ah, é? Deixa eu ver. Não, ai, não. Ai, Bi, o que que é essa, maluca? Depois eu te mostro. Não, jamais. Não, eu canto. Olha, você canta. Canto assim. Mas de vez em quando eu canto música de Ebeney. Assim, aí eu fico, nossa, uma drag saindo Ebeney. Deixa eu ver. Ai, não. Depois eu mostro. Eu vou te mostrar até clipe, menina. Mentira, bebê. Pelo amor de Deus, o povo do YouTube vai ficar. Cadê esse clipe? Tá fechado, gente. Não, pra vocês não vai ter, não. Só a mamacita vai ver. Só pra mim, entendeu? Que ninguém vai pagar os direitos autorais, não. É, gata. Vai, olha que louco. Eu vou já revelar seus pôndres aqui. Eu falo mesmo, o secreto dele. Ó, sente o nome de três marsupiais. Ixi. O suricate. É, o que tem a barriga. O rei Julian. Não. Você acha o Madagascar? Rei Julian é um animal? É o nome dele. Não, mas qual é o bicho que ele é? O que é marsupiais? Pfff, não sei. Pra mim que é aquele... Eu sei que marsupial é... Canguru. Canguru ou marsupial. O que é marsupial? Eu acho que é um animal que parece um macaco, mas não é. Mas é... Por que parece um macaco? Parece um macaco roedor ali. É no meio, assim. Como assim? É o que vem na minha cabeça, o que parece assim. Você assistiu o Madagascar? Já. Lembra do Rei Julian? Não. Que é aquele... Eu me remexo muito. Lembro, lembro. Eu me remexo muito. Mexendo. Muito. Ele, pra mim, é o marsupial. Não. Então, ele parece um macaco, mas parece um roedor. É uma fusão, assim. Gente, eu tô quase pegando meu celular pra pesquisar o que é marsupial. Não. Tem que entregar. Tem que entregar na cabeça. Marsupial. Três nomes. Canguru. Canguru. Rei Julian. Suricate. Ai, a gente viu o Rei Julian em algum lugar no aquário. O koala não é o marsupial? É. Será que o koala é? Hiena. Olha a graça, Ed. Hiena é marsupial? Hiena? E por que que é marsupial? O que que torna ele marsupial? Não tem aquela bolsa? Não é o animal que tem a bolsa? Esses outros tem a bolsinha? É isso mesmo? O que o koala tem aquela bolsinha? Marsupial é que tem bolsa? Não sei, tô pensando. Então, o jacaré... Tá vendo marsupial ali, ó. O que que diferencia o marsupial dos outros? Não é a bolsa? Ah, se for a bolsa, o jacaré, coitado. São marsupial, cobra. Bolsa de cobra, bolsa de jacaré. Eu acho que marsupial tem a ver com passarinho. Não, Vi. Por causa do piau. Pia, piau. Pode ser do piauí. Piauí. Passarinhos do piauí. Que só existe em marsupial. Marsupialí. Marsupialí. Olha, foi a data de descoberta do animal. Nossa, vai virar uma música, gente. Qual é o passarinho do piauí? Qual é? O marsupial. Esse mesmo. Imagina, aparece assim, do nada uma música. É. Daqui seis meses, corta ela com a música. Marsupiais. Gente, marsupiais é tudo que tem em marsupial. Animais que nascem em março, que piam. Chique. Chique, gostei. Um pinto pode ser. Um pinto? Um pinto. Um pinto da galinha. Um pinto. Um pintinho. Um pintinho. Pode ser. Pode estar estando sendo. Chique. Dona ela virou atendente telemarketing. Isso. Virou muito. Pode estar sendo. Qual a diferença de vintage e retrô? Ah, isso é difícil. É que o vintage... Pera. Esse eu sei. Pera aí. O retrô... Pera. Tá vindo. Retrô é quando... Gente, eu sabia essa. Bom, eu sabia isso e era com maçãs. Eu sabia. Ah, eu sabia essa com laranja. Vintage... Pera aí. É que eu não sei explicar. Eu sei apontar o que é vintage e o que é retrô. Tá. Retrô é aquilo que... Que já passou. Que retrocede. E o vintage? É o que vintage. O vintage é algo que você pode usar, que usa... Ah, isso aqui é vintage. Por exemplo, isso aqui é vintage. Uhum. É vintage? Isso é vintage. Por quê? Não é, gente? Porque é uma coisa que já foi... Que tá usada e ainda você pode usar. Ela tá inventando... Gente, ela tá contando certeza. Contando certeza. Você tá contando certeza que eu não acredito. Mas é... E o retrô... Coisas retrô são coisas que é... Pera. Eu tô imaginando a editora botando o meme da Nazaré. Você pensando assim, aquele... As contas. Retrô é... São objetos, coisas, lá de trás, que... Mantém, mantém. Ainda é. Tá aqui. Por exemplo, isso aqui é retrô. Isso é lá de trás. O que é vintage é algo que remete ao que tava lá atrás. Olha, isso faz muito sentido. Você inventou isso? Não, é o que eu... Tô tentando lembrar. Acho que é isso mesmo. O retrô é algo assim. Isso aqui é retrô. É... É um produto... Lá de trás mesmo. É um objeto que... 1900, bolinha, tá aqui. Aham. O vintage é algo que você faz e remete àquele... Tipo aquela... Aquela geladeirinha, por exemplo. Que remete àquelas geladeiras antigas. A geladeira é retrô. Ixi. É, mas o nome é retrozinho da geladeira. É. Aquela é retrô. É retrô. Isso. Ai, faz muito sentido. Mas ela ainda é usada. É um produto novo. Eu acho que o vintage que é um produto novo. Então, o vintage... O que remete ao que o retrô é. O retrô é e o vintage fiz de ser. Se não é isso, é o contrário do que eu falei. É alguma coisa que tem sentido. Chique. É essa a diferença. Um deles existiu lá no passado. E foi mantido até hoje. E ele é lá no passado. O outro é atual. Acho que é o contrário. Retrô é o que é... Isso. É o vintage... Pera. O vintage é o que ainda é. O que ainda é o que já foi. Tá. E o retrô é algo que lembra o que já foi. Que remete. Que remete. Nossa. Quem entendeu? Bota aí nos comentários se vocês entenderam. É bem isso mesmo. É bem isso, gente. Olha, vem aí o TED Talk da mamacita explicando. Retrô e vintage. Nossa, eu fiquei assim. Eu dei uma tela azul aqui três vezes. Eu me iniciei já duas, três vezes aqui. Mas eu acho que você arrasou. Falou com a convicção. As coisas do pessoal diz assim. Ai, vocês falam com convicção. Parece que é verdade. É sobre isso o segredo, né? É sobre isso. É falar como se você soubesse o que tá falando. Ou é você acreditar naquela baboseira que você tá falando. Exatamente. Chique. Você nunca fez isso, né? Você nunca foi pra um negócio assim que você tava firme e forte acreditando ali na realidade. Já. No BBB. Me auto-sabotei. Foi ali que nasceu o WandaVision. Sério? É a sua realidade. A mamacita criou a realidade dela. Sério, gente. É isso mesmo. Você inspirou grandes produções também? Eu amo. Ai, vem ela no ano que vem do BBB de novo. É. O comeback da mamacita. Você voltaria, mamacita? Eu voltaria como uma nova mulher. Ai. Uma nova mulher. Eu amo. Ai, eu queria tanto ver. Ô, Boninho, faz alguma coisa aí. Até que eu pedi isso. Você ia se segurar e passar três meses assim? Ai. Não, eu não consigo. Eu ia cometer novos erros, porque eu não gosto de mesmice. Então o que eu errei já foi, já aprendi. Eu entraria pra mostrar novos erros e pra esfregar a hipocrisia do Brasil na cara deles de novo. E o bom é que eu não ofendi ninguém. Não desmoralizei ninguém. O que me alivia é que eu não ofendi ninguém. Eu não desmoralizei ninguém aqui, nesse drag box. O que me alivia é saber que eu não ofendi ninguém. Não gritei com ninguém. Não desmoralizei ninguém. Ai, eu tô amando. Vamos esquecer o EAD. Vamos passar um monte de tempo aqui só falando os memes. Eu amo. Qual o nome completo da Barbie? Nossa, e tem um nome? Bárbara, será? Vocês não sabem? É Bárbara. É Bárbara. Bárbara. Shewrit. Mattel. Não, não era Mattel ainda. Estrela. Mas você tá falando sério mesmo? Sim. É Bárbara mesmo? Não sei se ela tá falando sério ou não, gente. Bárbara. Shewrit. Shewrit. Como que escreve shewrit? Só letra pra gente, pra editora botar aqui na tela. X. E. X. 2. R. I. U. T. C. H. Y. Chewrit. Nossa, que nome chique, né? Pode ser nome de drag? Pode. Shewrit. É só isso? Só Shewrit. Barbie Shewrit. Como é que era Bárbara? É Bárbara. Bárbara. Barbie, ó Bíblia. O Mattel veio depois só. Depois que ela casou, né? O Mattel, depois que ela casou com o... O Keir, aí veio o Mattel com o nome dela. Sim, sim, chiquei, chiquei. Exatamente. Achei bom. Eu acho que Bárbara é um bom chute. Bárbara eu acho que é mesmo, assim, sem zoeira. Eu não vou arriscar no Shewrit, mas eu vou ficar no Bárbara. É Shewrit. Porque por exemplo Quando as pessoas tem o nome de Bárbara Lá nos Estados Unidos O apelido é Barbie mesmo E geralmente esse é um nome de loira É um nome que não combina muito com outras etnias Olha Chique Porque a trema foi extinguida da língua portuguesa Ai difícil de usar né Bia Porque ela treme Tremeu tanto que caiu Tremeu tanto que caiu da língua portuguesa Caiu e morreu Foi exatamente isso que aconteceu Mas era difícil de usar Tipo em dois pontinhos Ônibus tinha trema ou não? Não Era tipo linguiça Aí passaram-se 10 anos Não trema mais na linguiça Jamais trema na linguiça Não trema mais na linguiça Choque É eu lembro desse ditado Eu tirei a trema de mim Você não se treme mais Não me trema na linguiça Você faz os outros Você tremer Ah isso sim Chegou mamacita querida Todo mundo já treme Mas é isso Porque era difícil E não ajudava em nada Não influenciava em nada Eu acho que pode ser né Porque tem algumas regras de português Que as vezes caem por desuso Qual que você menos gosta Da regras de português Tipo Foi difícil de aprender na escola Tipo Ai que frescura Pra que que tem isso? O linguiça Não O trema foi uma chatice Porque não precisa né Se tá o U ali Já faz som de U É porque Não entendo Não acho que tem que voltar A trema Tem que voltar A trema Então volta em a tremeira Caramba o cara afirma Demanda que o trema Seja voltado Na linguiça Agora Na linguiça Demanda que a linguiça Volte a tremer Caramba o cara faz apelo Pra tremer na linguiça A todos Mulher por favor Libera Eu quero todo mundo Tremendo na linguiça Outra música É Trema na linguiça Vem aí Vem aí o próximo álbum Treme na linguiça Saindo várias ideias O trema caiu Mas eu não Eu não Eu não Eu não caio Eu só tomo Olha Qual é o dia mais longo do ano? Eu acho que é Primeiro de janeiro Você acha Bi? Tipo Depois do dia 31 Assim Você tá cansado Você passa o dia dormindo? Eu acho que é o dia mais longo do ano Que é o dia que todo mundo fica Ai primeiro de janeiro Ai uma nova vida Uma nova mulher Novos objetivos E aí Não acaba nunca Não acaba nunca E é meu aniversário Ah é? Ah é? Isso é verdade Chique Não Isso é verdade Eu acho que eu já vendo vários fake news de verdadeira Isso é verdade Eu nasci primeiro de janeiro Ah que luxo É mas o primeiro de janeiro Você fica naquela de metas Ai o que eu vou fazer esse ano Será que vai ser bom? Eu anoto num caderno Você faz mesmo? Faço Anoto e deixo lá Tá lá no meu quarto Um caderninho aberto Escrito tudo que eu queria fazer esse ano Ai chega 30 de dezembro Eu leio E aí eu vou ticando Ai só pega de novo A minha irmã foi lhe falar Ai vamos ver ano que vem Porque nada foi Isso Nada Vamos pro próximo ano Só troca a data ali O ano Se o morango é vermelho Por que as coisas sabor morango são rosa? Porque é diluído É diluído Olha Entendeu? Mas isso aqui é vermelho É tá um pouquinho vermelho isso Mas tá Mais diluído que isso aqui Que tá tudo diluído no gel Eu não tenho fim Não tá rosa Esse aqui é meu medicamento Eu acho que é É o soda de morango De morango Soda É Eu acho que é porque o vermelho Ele é uma cor que remete Muita paixão A uma coisa forte A sangue né Não Não só isso Sangue Sangue Você vai querer comer sangue? Vou Por que? Eu adoro comer naqueles 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 coisas de Buxada Você gosta de buchada de bode? Hum Ai eu adoro Pelo menos eu adoro Ai que tem o sangue Coalhado assim Você come Ah é uma delícia Não 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 Mas o vermelho Ele remete muito a sangue A tipo Nossa Eu falei Não Você que me Eu me alçarei aqui Cor viva né Mas é o amor A paixão A coisa assim Sedução Sedução Então o rosa Ele remete mais A coisa de brincadeirinha O rosa é mais cute É mais gostinho Eu acho que o rosa É mais infantil né E como as coisas de morango Geralmente são molachas E nunca é rosa forte É um rosa clarinho Poderia ser um rosa forte Aí tem que pôr um coloral Alguma coisa Economizando no corante Exato Bota um potão Pinguinho que fica tudo rosa Exato Ah mas eu acho que é isso Porque rosa Vermelho não remete É mas se você for ver Você vai fazer uma vitamina de morango Você põe lá o leite O morango Bateu ficou rosa Fica rosa Porque tem outras substâncias Misturadas Que acaba diluindo a cor Quais são as substâncias Eu gosto de botar Eu gosto de fazer smoothie Na minha casa Então eu congelo o morango Eu congelo a banana Eu congelo Tudo fruto que puder congelar Eu congelo Aí você só joga no liquidificador Com água Que o leite não é muito bom Pra saúde né Chique Não é Por que? Por que o leite não é bom pra saúde? Você tá falando que foi fanficando isso? Eu tô falando sério Por que? Leite não é bom É gostoso Mas não é bom Eu adoro Passado Foi Ele te inflama É É verdade Passado Experimentem parar de Consumir coisas que tem leite Pra vocês verem Por isso entrou no celibato né? O Nino machando muito álido Miau sabotei Miau sabotei Miau sabotei Miau sabotei Por que Plutão não é mais um planeta? Porque ele é considerado um Isso ela vai acertar Quer ver? É um Pão Reiniciou Ele é considerado Uma estrela? Não é uma estrela Um satélite? É um átomo Um átomo Que átomo Que átomo Que átomo Ele é considerado um Um fragmento do universo Mas tudo não é um fragmento do universo? Se você parar pra pensar É verdade Mas é muito estranho isso né? Porque o Plutão era planeta E parou de ser Por que eles não? Porque ele é um sol Não O que é que categoriza um sol? Ele não ser um planeta Solta luz Solta luz Já embaralhou Ela vai ter que fazer um job Depois daqui Ela vai tarde pra se ir lá Porque Plutão não é mais sol Quer dizer Porque Plutão não é mais planeta Porque ele faz o que ele quiser Porque ele é livre Mas foi ele que se decidiu? Foi ele que decidiu A independência dele Exatamente Porque ele gosta de ser diferental Uma nova mulher Uma nova Plutão Um novo planeta Um novo ex Pega essa resposta Não tem como Não tem como tá errado É daqui direto pro Iquipédia Se eu falei é porque é verdade Chique Qual a obra de arte mais cara Arrematada em um leilão? Ah essa eu acho que eu sei É? Você sabe? Ah mas eu vou deixar você dizer Não Você é convidada Viagem Eu acho que é a da Mona Lisa Ela foi arrematada no leilão? Ela foi Não sei Ela foi Ela nem falou Eu não sei É que esses dias Nem contou nada Eu acho que é a da Mona Lisa Eu tenho uma figurinha dela Que faz assim E mostra pra ele Mas não tem aquela do NFT lá Que era um macaco fumando Se eu não me engano Ai você viu Mas NFT é obra de arte? Ah O que que é arte né? Fica aí o questionamento O que é arte pra você? O que que você acha dos A inteligência artificial Que tá roubando o emprego De muitos artistas de verdade aí? Tipo em vez de você contratar Nossa Nada Em vez de você contratar um artista Pra fazer um desenho babadeiro Aí tem gente que bota Ai faz uma mulher aí na rua É um pouquinho complicado né? Mas é que eu acho Que nunca vai transmitir uma emoção Nessas artes feitas de cheio Se você quer emoção Vai com um ser humano Pede um artista mesmo Se você quer algo assim De qualquer jeito Vai no Não vai O ideal é não ir Nem vai Nem faz Nem vai Se você quer sem emoção Não faz Ai Bi Você que é cantora Você viu o que que tá rolando Do pessoal pegando a voz de um cantor E botando em outra música? Você gostou disso? Eu vi a É a Ariana Grande Cantando alguma coisa né? Cantando tombei Mentira Fizeram É tombei né? Ai eu quero alguém Fizeram Ai vamos colocar um trecho Ó não derruba nosso vídeo Ai já não derruba nosso vídeo não Ela fica bagunceia de visão Esparramei Peguei sua opinião Um dois pisei Bagunceia de visão Esparramei Peguei sua opinião Um dois pisei Ai eu amei Eu confesso que esse eu amei Porque eu acho muito divertido Já deviam pegar a sua voz então E fazer você cantar no Dangerous Woman É Ia ser tudo Canta aí pra gente Eu nem sei cantar Olha Carol Tipo assim A Ariana fez um cover Aprendeu português Só pra cantar sua música E você nem conhece ela Você não sabia dela Não gostei da Ariana cantando Tô bem Porque ela não botou pressão Tem que botar Eu tô muito suavezinha Muito suave Ah vai cagar Qual a religião mais antiga? Eu amo que ela pega o celular Ela tá bem desesperada assim Eu não faço ideia Não é o cristianismo? É o cristianismo Porque tinha religiões antes? Deveria ter Mas aí eles eliminaram as outras né? Os pagãos Os pagãos eram uma religião Ou era só Não o pagão é não ter religião pra mim É não ter religião né É eu não sei O pagão é quem paga Paga o que? Quem paga as contas tudo Olha Uma pessoa Sabe a veaca? O pessoal fala velhaca Encontrado de velhaca é pagão O Antônimo Uma pessoa que não paga as contas Aí tem o pagão Ele paga tudo Eu sou pagona Mas eu acho que é o cristianismo Pra ser bem sincera Eu acho que é o cristianismo A gente acha que é o cristianismo Porque o cristianismo Fuscou o que tinha antes dele É sobre isso Então olha a militância Quando a militância conlegou É porque assim Eu não conheço também As religiões que tinham antes Então eu não vou tentar Por isso que o cristianismo Porque ele ofuscou né? Tá vendo? Muitas coisas foram ofuscadas Na história A gente não tem conhecimento Não tem acesso Não temos acesso O que a gente precisa então? Uma máquina do tempo Máquina do tempo Ai precisava mesmo Ai Biba Aquelas perguntas Bem Luca Se você tivesse uma máquina do tempo Pra onde você queria visitar? Ai eu queria visitar O BBB de novo Bicha cala a boca Cala a boca Puxar a mão Você não conversar Cala a boca Eu gostaria de Visitar A minha edição Do BBB Ai não Mas se você pudesse mudar Você mudaria tudo? Eu mudaria algumas coisas Algumas atitudes Eu amo ela ainda Eu mudaria algumas coisas Ai tá bom Ai eu acho tão bom Você sofreu um pouco Caralho Ai eu amei Tô brincando Eu sofri muito Mas agora Vamos aproveitar e falar sério Tipo assim Como que tá A recepção do público Hoje em dia Tá boa? É de boa Sempre foi na real Sempre a recepção ruim Era só na internet Ao vivo nunca foi Ao vivo As pessoas não tem essa coragem Que elas tem na internet Ah não tem né? Não tem mesmo Não tem Se esconde atrás do Facebook E também acabam Sentindo a energia Fala Nossa nem é tudo isso Tem gente que fala Nossa eu te odiei tanto Eu falo eu também Ai que louco Eu também me odiei tanto Fala não mas eu já te perdoei Eu falo eu também Eu já me perdoei É uma coisa que você Democha na pessoa né? E de mim mesma também né? Ai tá sério Tem que rir das desgraças Sim mas eu amo que virou meme No começo Tipo do que tava acontecendo Aí depois no documentário Limpa limpa Não para mais Limpa tudo Limpa 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 tudo É uma máquina de vendas querida Não para não para Dois anos já Vai viver Meu bem Dois anos Ai esse é o ano Meu bem Dois anos Para Vai viver As pessoas não me levam a sério É uma coisa assim Eu já desisti já Mas é muito ódio gente Para quem não sabe Ela é muito bem humorada Ela chegou ali Tipo assim Porque tem gente Que não é uma coisa Na frente da câmera E a outra fora Ela chegou ali falando as coisas Barbarizando Eu fiquei impressionada Essa é a Carol Essa é a verdadeira Carol Olha o novo documentário Vai sair Vem aí hein É Uma nova mulher É que você já fanficou tanto nesse vídeo Que eu não sei se tá falando sério ou não É mentira Você viu o documentário da Blogueirinha? Não A vida Que ela fez Eita no ser Gente Foi o que me fez rir Quando eu só chorava Casa Vogue É vocês Vem a minha casa Não não É o documentário Blogueirinha Ah tá Olha E a Blogueirinha Só me faz chorar Eu amo a Blogueirinha Ela já esteve aqui Já suou aí Nesse lugar que você tá Ai eu amo Eu tô sentindo o cheirinho da bunda Vamos para a última pergunta Vamos Ó antes de ir para a última Se inscreva no canal Deixe seu like Vai dar stream na Mamacita Tem música para divulgar? Tem música vindo aí hein Eita Música nova vindo do ser verdade Originário está eu bem safada Ué? Originário está eu bem safada Sessão de hipnose com a minha raba Já tá no meu cômodo agora é tudo Dinário Você tá querendo então vem Sessão de hipnose com a minha raba Já me segui Porque vocês ficaram com essa palhaçada Ai não vou seguir ela Tem um monte de gente que não me segue Fica lá olhando bisbilhotando meus stories low profile Porque somou meu file Somou meu profile E ai o povo não me segue Pode me seguir Vão seguir a Mamacita Gente Eu não aguento mais aquele 1,7 Que lembra o número É Números que não devem ser lembrados O número que Que me salvou do Do bate e volta É verdade né Ah você tá falando de 1,7 Outra coisa A gente tá falando do 17 É Esse número que me salvou do bate e volta Que também era o número do É isso que eu tô pensando É isso que eu tô pensando Isso que é a coisa ruim Mas mudou Depois foi 22 Então não é mais Ai Bia É uma caçamba O bom é que não tá no poder mais o beijo É Porque não dói beliscar a pele do cotovelo Porque ela tem terminações Começadas com a letra K Três fompinhos por minuto Nossa gente Realmente não dói É Tem terminações Vamos pegar uma faca Uma tesoura ali e cortar É E tesoura Acho que vai doer É mas é A língua é igual um chicote Dá uma linguada aí Tem gente que consegue né Ai Mas não Não existe gente que consegue É impossível Tem vídeo de gente que consegue Colocar a língua no cotovelo Gente Mas como Sério Eu consigo na tua Tinha um negócio que não conseguia Tocar o ombro Alguma coisa assim Como que era Tipo Você não consegue tocar o ombro Com a sua mão Tem várias coisas no corpo Sabe Bugado assim Que eu Tem uma coisa Que você não consegue Muita gente não consegue fazer Essa mão vai pra lá E essa vem pra cá Ao mesmo tempo É Faz aí pra ver Olha lá É Eu consigo ó Ah é assim parando Faz direto agora Bia vai É que você tem que Concentrar no Tá super um círculo Essa daqui Ó Tá super um círculo Essa tá pra lá Essa vem pra cá Ó Ó Ó Tem umas que eu odeio Que é tipo assim Que tem coisa automática Do corpo Que quando você percebe Que você tá fazendo Você não consegue mais parar De fazer Tipo engolir a saliva E quando você percebe Que você engole a saliva Você não consegue mais Fazer no automático Você tem que ser engolindo manualmente Isso é por 11 minutos Engolindo manualmente? Tipo assim? Não Tipo Perceber que você tá engolindo a saliva Tipo Ai agora eu tenho que engolir Agora eu tenho que engolir de novo Deixa eu ver A saliva Ela vai lá e dá uma golada No suco de morango Gente Mas essa foi a Karol Ronká Esse foi o EAD Espero que vocês tenham gostado E aí vocês? Aprendeu? Aprendeu da experiência? Eu amei Amei Me senti à vontade Várias fix Várias fix Criadas Várias fix Vanda Bijan X1 2 Eu amo Acreditei em tudo Que foi dito aqui Inclusive Muito obrigada Pela participação A gente amou Receber você aqui Obrigada pelo convite Muito obrigado Você é uma pessoa maravilhosa Ai eu acho que eu sei Que tinha que ter esse ano No canal Muito obrigada Querida Mas é isso Gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Todes Nossa Essa maquiagem é pra todes Tchau